O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de dois réus que tentavam anular a condenação por homicídio qualificado com o argumento de que o promotor estaria impedido de atuar no julgamento. Quem tem os detalhes é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. O promotor deste caso foi acusado de assédio por Suzane von Richthoff, que cumpre pena no presídio desde 2012 por ter participado do assassinato dos pais. Por isso, ele foi afastado de suas funções por 22 dias. Só que o crime cometido por esses dois réus, Erika, na verdade, não tem nada a ver com o caso de Suzane von Richthoff. Eles foram condenados pela Justiça de São Paulo a 30 anos de prisão por ter participado de um homicídio, que aconteceu em 2005. Aqui no STJ, os dois réus entraram com habeas corpus pedindo a anulação do julgamento, alegando que o promotor estava suspenso na época. O pedido foi negado pelo relator do caso, o ministro Rogério Schietti. Ele entendeu que na época que houve o julgamento, o promotor ainda não havia sido afastado de suas funções. Por isso, o pedido foi negado e a condenação dos dois foi mantida. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.